Vou afiar rapidinho, uma tesoura comum, beleza, corta quase nada, ou nada. Vou afiar com uma mão só para vocês verem que é fácil, olha lá, com uma mão só. Vou afiar aqui. Vou afiar aqui. Vou afiar aqui. Vamos lá. Só o bichinho, aí está, vou desligar, apenas com uma mão aqui, aqui eu estou, vamos abrir o pano aqui para cortar, vamos ver se corta, esse é um pano bem ruim para cortar beleza, então temos aqui, olha lá, a pontinha aqui não corta, o que eu perdi, gente, perdi uma live agora, fiz uma live bonita aí, mas não sei o que houve que eu perdi, aqui nós vamos dar uma, deixa eu ver se consigo segurar aqui ao mesmo tempo e mostrar para vocês bem de pertinho aqui, deixa eu ver, aqui dá uma torcidinha nela, né, peraí, 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 estou com o celular na mão, ó, você tem que dar uma batidinha exatamente aqui, ó, para poder fechar a pontinha dela aqui, ó, estou fazendo só com uma mão só, ó, beleza, deixa eu mostrar mais amplamente aqui, é só dar uma desempenada nela, coisa fácil, ó, tá vendo a pontinha dela lá, ó, ó, ela corta, vai com certa dificuldade, certo, então vamos dar mais uma passada no esmeril aqui na pontinha só, ó, tá bem rapidinho, fiz uma live agora perdinho, ó, 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 pra poder ela fechar a pontinha aqui, ó, 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 ó Aqui nós vamos pôr da pontinha para acertar ela, vamos dar uma afinada nela aqui para ficar fininha, aqui dá uma ajustada nela, para tirar essa cabecinha de bem, ó. Aqui ela corta facinho, beleza, agora vamos ver se ela corta de quanto, vamos desligar aqui, esse esmelho é de 0 a 1000 RPM, certo, agora aqui nós vamos fazer assim, vou pôr aqui no cantinho aqui, onde eu posso mostrar para vocês aqui perfeitamente que ela está bem, ó, para nós ser essa live, ó, e esse pano é bem ruim, é um pano de teste, ó, ó, aqui né, ó lá, pode ver que ela pega na pontinha, tá vendo? Então isso mostra que não é afiação, tem que dar uma entortada nela aqui, ó, para ela poder chegar aqui, ó. E aí, fica de pé aí meu celular. Ó, dá uma dobradinha nela aqui, ó, beleza, para que ela pegue realmente a ponta, porque a ponta está torta, tanto usar a ponta acaba entortando, certo gente, ó, ó, você vê que ela tem dificuldade realmente de cortar a ponta, esse pano aqui é pano de teste, então nós temos que entortar um pouquinho aqui, ó, beleza. E aí nós damos uma passadinha mais no esmeril, para poder ela cortar a ponta, vamos lá. Olha lá, vou abrir novamente aqui. Acompanhando o quarto, né, virar outro lado. Ajeitar a pontinha dele. Vamos aqui testar novamente. Esse pano aqui, se cortar, já era, porque esse pano é bem ruim de cortar, certo gente? Muito ruim. Então vamos aqui ver o fio dela do começo aqui, ó. Tá ótimo. Tá vendo? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza? Vamos ver a pontinha. Se não cortar, tem que desempenar ela, certo gente? Ó. 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 Pegou só na pontinha, tá vendo? Ó. Na pontinha. E realmente ela está meio aberta, né? Vamos bater só na pontinha dele aqui, ó. Amassar um pouquinho para baixo. E vamos dar uma última passada no esmeril aqui, ó. Vou aí, ó. Vou colocar você lá. Então, uma passadinha Vamos ver Se a ponta estiver muito ruim Tem que eliminar a ponta aqui Cortar ela Se ela estiver muito ruim, né? Ela não chegar junto Aí corta ela, afina as pontas E ela fica um pouquinho menor Mas fica bem resistente Beleza? Esse pano aqui é o pior que eu tenho aqui Que é pra teste mesmo Se ela cortar esse paninho aqui, já era Ó Ó Ó Tá vendo aí certinho, gente? Ó Deixa eu esticar aqui pra vocês poderem ver aqui Ó Ó Olha aí, deixa eu pegar uma partinha melhor aqui Obrigado Se inscreva no canal Conheça a Marcos Mestres 5 Conceitos de Panelas Beleza? Marcos Mestres 5 Conceitos de Panelas Quer aprender panela? É lá, certo gente? Ó Ó lá Se você fecha Ela pega um pouquinho Tá vendo? Ó Ela pega um pouquinho Tá vendo? Essa pontinha aqui Que tá dando problema Eu vou cortar pra vocês verem Dá pra me consertar, né? Mas no caso Que não der pra vocês consertar Vocês vão fazer isso aqui Ó Dê uma olhada Vai ficar um pouquinho menor Ó Começar a ponta Que compensa você certificar A tesoura Olha bem Agora aqui Ela ficou quadrada Tá vendo? Então você tem que arredondar Já um pouquinho Esse foi só com uma mão, gente Tá? Esse foi só com uma mão aqui Mostrando pra vocês aqui, ó Ó Ó Tá vendo? Que ela fica arredondinha aí Beleza? Essa ponta aqui, ó Peguei uma ponta Vocês fazem aquela ponta aqui, ó Ó Olha que legal, ó Vocês fazem a ponta novamente Geralmente Geralmente a ponta aqui Ela fica estragada, né? Na mão Sem queimar Ó Encostando Encostando E vai soltando os nervinhos Ó Muito levinho Aí você me vê na mão Já solta muito? Tá vendo? Tá vendo? Sempre pelas costas Nessa jogura Certo, gente? Agora eu venho aqui, ó Deixa duas pontinhas juntas Beleza? Dá mais uma Uma catadinha aqui, ó Gente, tá muito Tá muito alta aqui Pode tirar mais, ó Ó Tá pegando? Ó Muito fácil Tá? Certo Tá vendo? As vezes tá encostando bonitinho Vamos dar uma testada agora aqui Felizmente, né, gente? Eu fiz uma live agora Pouquinho aqui Bonita Mas não sei o que aconteceu Que A hora que eu terminei a live Acho que eu apertei algum botão errado E Mandou tudo pro espaço, né? Perdi a live Mas tá bom Tô fazendo outra pra vocês aqui, tá bom? Ó Agora vamos ver aqui, ó Tá? Vou só dar uma Uma ajeitadinha aqui Pra vocês poderem ver Pera aí Tenha calma, gente Tenha calma Ó Tá? Corta perfeito, ó Ela não deixa nenhum Nenhuma linhazinha aqui do lado Tá? Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Isso é um pano muito ruim pra cortar, certo, gente? E corta bonitinho Se for um papel Pegar um papelzinho aqui Ó Se for Um papel Vamos dobrar ele aqui Em vários pedaços Beleza? Que Um pedacinho só Uma folha só vai ser fácil, né? E aqui nós vamos testar aqui, ó Testar aqui em cima Ó Você vê que ela corta bem nítido aqui, ó Bem bonitinho Sem deixar refugio Vamos cortar no meio Vamos cortar no meio Ó Beleza? E agora Teste final Vamos cortar aqui na ponta dele aqui, ó Tá? Tá com certa dificuldade Tá vendo? Ó Com certa dificuldade de cortar Beleza? Então vamos dar mais uma Uma ajeitada nele aqui, ó Pra que ele chegue aqui, ó Beleza? Que tem Tortura aqui, ó Tá? É o desempeno, né? Ó Vamos pegar uma lima Fazer um acabamento melhor aqui, ó Ó Fazer um acabamento primordial aqui Aqui fez uma rebarba, né? Na hora de eu passar na morsa Na morsa não No esmeril Ele temou de fazer uma Uma rebarbinha aqui, né? E essa rebarbinha aqui Não tá cortando Certo, gente? Tô fazendo na mão livre Ó Por isso que eu afio Alicate de cutícula na lima Porque a lima Te traz uma grande vantagem E você faz o acabamento Bem fininho, bem legal, né? Beleza? Vamos testar aqui Esse pano tá todo molhado, tá? Eu já Tô testando no pano bem ruim Ó Olha só Dá uma olhada Os afiadores aí É que podem Tá sabendo, né? Como que o Marcos Messa É a fia mesmo, ó Ó Ó Tá vendo? Perfeito Ó Tá? Ó Tá vendo? Perfeitíssimo Tá? Esse é um pano mais ruim Que eu tenho aqui Que é difícil de cortar É nele que eu afio, ó Ó Ó Beleza? Ó Ó Beleza? Então é isso aí Perdi uma live agora de mais de uma hora Não sei que apertei um botão errado aí E a live sumiu Quem assistiu ao vivo assistiu Quem não assistiu, infelizmente, perdi a like Mas já fiz essa Dessa afiação aqui pra vocês Beleza? Fiquem com Deus Se inscrevam no canal Aperte o like Tô aqui na avenida Gentil Pérez 474 Em Itanhaém Muarama Beleza? Três Quadra da rodoviária de Itanhaém Precisa comprar micro-ondas 150 reais aí Tem pra valer Fica com Deus E até Daqui a pouco Valeu! Obrigado! Obrigado pelo like Deus abençoe sempre Daqui a pouco eu vou voltar Fazer uma live pra vocês Bem legal aqui, tá bom? Mais legal que essa ainda Eu vou conceitar um aparelho qualquer aí Até mais! Valeu! Queita que, ó! Camão! Good night! Obrigado!